Mais 51 episódios no time skip de One Piece dublado, a ilha dos homens peixe foi anunciada na Netflix finalmente. Se você já terminou de assistir Marineford, meus parabéns porque agora tá chegando o time skip de One Piece que separa os garotos dos adultos. E depois de um longo tempo sem One Piece saiu a data da próxima saga dublada que chega na Netflix. Então eu vou te contar tudo sobre esse próximo arco e a nova saga de One Piece agora e vou te falar também quando vai ser o lançamento que já foi anunciado. Então não sai daí. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Down Up, eu sou o superestador favorito Pedrosa. E pra gente começar esse vídeo eu preciso da sua ajuda numa pesquisa muito rapidinha, é só você responder aqui no comentário a pergunta que eu vou te fazer agora. Depois de ter visto então Marineford dubladinho bonitão, qual é a sua saga favorita de One Piece? Bora ver qual saga vai ganhar, qual é a saga favorita dos fãs, é só você deixar aqui nos comentários desse vídeo. E eu também tô deixando essa pergunta, uma enquete lá na comunidade aqui do canal, aqui no YouTube. Então volta lá na pesquisa, deixa nos comentários e vamos ver qual é a saga favorita dos fãs, agora depois de ver Marineford dublado. Galera, Marineford acabou e deixou aquele sentimento feliz e triste ao mesmo tempo, agredou-se. Triste pela morte do Ace e feliz por a gente ter conseguido chegar no tão esperado time skip de One Piece que eu falo aqui no canal já há muitos anos, desde que a dublagem começou. E finalmente no comecinho de 2024 a gente chegou no tão sonhado time skip. Mas agora é hora da gente mirar mais alto, porque o nosso próximo objetivo é chegar em One e até mesmo em Egghead, tudo dublado. Será que a gente chega lá um dia? Faça sua aposta. Diz nos comentários se você acha que a gente chega lá um dia. Mas aí depois de Marineford terminar, a Guerra dos Maiorais terminar, todos os sorpedes de palha agora ainda continuam separados uns dos outros, cada um treinando em um local diferente, melhorando suas habilidades, ficando cada vez mais fortes. Inclusive o próprio Luffy, né, que tá lutando ali junto com o Silver's Rayleigh. Tá treinando com ele lá numa ilha dos animais gigantes e ficando muito, muito forte. Isso quer dizer que, claro, como você já deve imaginar, quando o time skip acontecer, né, logo mais, quando eles voltarem a se encontrar, todo mundo vai tá muito forte. E aí eles vão continuar procurando One Piece, que é o objetivo deles. E o próximo passo é chegar na Ilha dos Homens Peixe, já que essa é a próxima saga de One Piece. E essa saga tem dois arcos dentro dela. O primeiro arco, que é o Retorno a Sabaldi, e o segundo arco, que é o arco da Ilha dos Tritões. O Retorno a Sabaldi tem apenas seis episódios, eles somente chegam ali, se reencontram, chegam na Ilha dos Tritões. Então vai do episódio 517 até o 522. E já o segundo arco, ele tem um pouquinho mais, ele tem 52 episódios, e vai do episódio 523 até o 574. Então o total dessa saga são 58 episódios. E eu vou te contar um pouquinho da história, um resuminho, sem spoilers, tá? Basicamente a saga da Ilha dos Tritões, ou saga da Ilha dos Homens Peixe, continua a jornada dos chapéus de palha depois de dois anos do time skip, dois anos sem se ver. Quando o Luffy vai lá pra Guerra de Marineford, acaba falhando em salvar o sermão Ace da morte. E depois que o Luffy volta lá pra Marineford com a sua nova tatuagem, né? 3D cortado 2Y embaixo. Ou seja, não são mais três dias, mas sim dois anos. Que eles vão voltar a se encontrar, todos os chapéus de palha vão se reunir de novo. E eles continuam com o mesmo local de encontro marcado, que é lá em Sabaldi. Então nesse tempo de dois anos separados, como eu falei, eles estão treinando muito, né? O Luffy, ele tá treinando junto com o Rayleigh na Ilha dos Animais Selvagens. A Nami tá treinando as suas habilidades de navegação e também as suas habilidades de luta na Ilha Flutuante, chamada Uetaria. O Zoro foi parar na Ilha Kuraigana, que é literalmente a ilha do Draculi Mihawk, o cara que ele quer derrotar, só que ele tá lá treinando com o Mihawk. Já o Sanji acabou caindo na Ilha Momoiro, que é a terra das Okamassi, e ele tá lá treinando também as suas habilidades. Já o Sop foi parar numa outra ilha muito longe, ele tá treinando as suas habilidades de tiro e ficando especialista em plantas e sementes diferentes, lá no arquipélago Boeing. Inclusive ele ficou diferentão, um pouquinho mais bombadinho e por aí vai. Já o Frank foi estudar as plantas lá e projetos do Dr. Vegapunk, na própria casa do Dr. Vegapunk, que fica na ilha de Baljimoa. O Chopper foi parar no Reino Torino, onde ele ficou com uma biblioteca imensa, com milhares e milhares de livros, inclusive vários livros medicinais, que ele tá usando pra aprimorar suas habilidades médicas e conhecimento em ervas medicinais, medicamentos diversos. E os últimos dois aqui a gente tem a Robin, que ela foi pra ilha Tequila Wolf. Lá ela acabou sendo escravizada, né, pra montar uma ponte, mas ela acabou sendo libertada pelos revolucionários. Inclusive, né, o próprio pai do Luffy, o Dragon. E ela começou a treinar com eles durante esses dois anos. E pra finalizar, o Brook foi parar lá na ilha Nakamura, onde ele foi confundido com o demônio que eles estavam querendo invocar. E ele acabou sendo, literalmente, idolatrado. Ele virou meio que um rockstar, um cantor muito famoso nesses dois anos. E depois de dois anos separados, eles voltam a se encontrar ali no arquipélago Sabaldica, onde eles tinham marcado realmente de se encontrar em três dias, mas que acabou não acontecendo. E partem pro novo mundo pra procurar One Piece de novo. Mas pra isso, eles precisam passar pela ilha dos Tritões, enfrentar alguns piratas malvadões por lá. E é isso que acontece nessa próxima saga. E como eu falei lá no vídeo de Marineford, que eu tô deixando aqui nos cards, a reunião deles é simplesmente perfeita. Porque, assim, eles estão todos mudados, com aparências novas, roupas novas, habilidades, poderes novos e por aí vai. Tá tudo diferente. E é isso que acontece daqui pra frente em One Piece, né? Tudo fica muito diferente, fica muito mais sério, os traços mudam também. E a história começa a avançar cada vez mais, até que uma hora eles vão encontrar One Piece. Eu acho, pelo menos. Qual que é a sua aposta? Vocês acham que eles vão encontrar One Piece ou não? E antes da gente continuar pro próximo tópico aqui, que é quando é que sai a ilha dos homens peixes? Primeiro, preciso da sua ajuda pra deixar aqui embaixo o seu gomo gomo no like, que me ajuda demais. É só você clicar no botãozinho de like e vai me ajudar já só assim. Mas se você estiver curtindo muito esse vídeo, se inscreve no canal, assim você não perde os nossos próximos vídeos aqui, né? Tanto de One Piece, quanto de vários outros animes. Você pode deixar a sua sugestão, inclusive, aqui nos comentários. Visto isso, bora voltar aí pro vídeo. Então, afinal, quando é que vai ser lançado os próximos episódios dessa próxima saga de One Piece, né? A ilha dos homens peixes. A gente já tem alguma previsão de data? Não somente temos aí uma previsão, como a gente já tem a data certinha já anunciada oficialmente. Se você chegar aí no seu app da Netflix, abrir ele agora e ir lá na aba de novidades, provavelmente você vai ver que já tá lá One Piece com uma nova data pro próximo mês. Sim, o novo arco dublado da Ilha dos Tritões sai no dia 1 de julho. Saiam, inclusive, os posts desse anúncio aí nas contas do X que eu sigo. Como, por exemplo, a do World Dubbing News e a do portal Netflix BR. A do WDN fala o seguinte, ó. Novos episódios de One Piece chegam na Netflix Brasil em 1º de julho. A data está sujeita a mudanças de última hora. Isso é verdade, a data sempre tá sujeita a mudanças de última hora, mas eu acho que nunca chegou a acontecer com One Piece. Já o portal Netflix BR falou o seguinte, mais episódios do One Piece serão adicionados ao catálogo da Netflix Brasil em 1º de julho. A leva corresponde ao arco Ilha dos Homens Peixe. Pois é, foi anunciado oficialmente agora e eu acho que não deve atrasar como os outros também não atrasam. E olha só a doideira. Eu tô regravando esse vídeo agora, né? Pode ver até que eu tô aqui, ó, com uma outra camiseta, né? Aqui do Itati, nesse momento. E você vai ver que durante o vídeo, né, eu vou tá com uma camiseta que é essa aqui e eu vou tá com a outra que eu já tinha gravado esse vídeo. Porque eu fiz esse roteiro aqui, ó, no mês passado, antes desse anúncio aí, né? Mas eu acabei me enrolando pra gravar, não tive muito tempo e acabei deixando pra última hora. Tava até editando esse vídeo no momento que saiu essa notícia. Poderia ter dois vídeos? Tenho só um agora. Mas tá tudo bem, ó. Mas se você ficar ligado, ó, tem um trecho do vídeo antigo que eu falava isso aqui, se liga. O que pode acontecer já no mês que vem, no dia 1 de julho de 2024, já que, se você perceber, a Netflix sempre faz isso com as sagas dubladas de One Piece. E depois eu falo o seguinte, ó. E por isso, a minha teoria é que talvez eles voltem com a Ilha dos Homens Peixe, que é a saga pós-Time Skip, logo no dia 1 de julho. Pois é, vocês não chegaram a ouvir a minha teoria do porquê eu achava que, né, que tinha chance de sair no dia 1 de julho, mas tamo aí. Vou te falar essa teoria agora. E vocês vão ver que isso vai se aplicar até pras próximas sagas futuras. Porque as chances do One Piece voltar ainda nesse próximo mês eram muito altas. E agora a chance de voltar mês a mês de novo é maior ainda. Até porque tem alguns rumores aí internos de pessoas que já tiveram acesso a informações bem valiosas que disseram que ela registrou aí mais de 100 episódios depois do último episódio de Marina e Ford. Ou seja, depois do episódio 516. Então, em tese, a gente teria pelo menos até o episódio 616 dublado. Que já é maravilhoso. Cara, 616 é bastante coisa. Já são mais aí de duas sagas, entendeu? Aliás, é a saga inteira dos Homens Peixe e um pedacinho da próxima. E tem outra notícia que corroboram com isso aí, porque saiu algumas semanas atrás essa imagem aí, ó, dessa informação onde a Netflix Brasil cadastrou em seus servidores o episódio 590, que é um episódio maravilhoso que eu tenho que fazer um vídeo aqui no canal depois. Mas é do segundo crossover de One Piece com outros animes. E dessa vez, nesse episódio, a gente tem o Luffy, o Goku e o Toriko numa corrida muito louca. Os três competindo ali juntos, muito da hora. E parece que vai ser tudo dublado, cara. Tudo dublado. Tô muito bugado pra ver, inclusive, o Wendell Bezerra voltando ali como Goku pra dublar esse episódio crossover de One Piece. Vai ser uma loucura. E tomara que a gente não se confunda, porque ele é o dublador do Sandy, né? Mas vai ser muito legal, muito legal. Como eu disse, eu quero muito fazer um vídeo sobre esse episódio, cara. Falar desse crossover, dessa corrida deles, que foi espetacular. Quando eu assisti, eu fiquei maluco. Mas com tudo isso, a gente tem mais uma teoria de algumas pessoas também, que, né, tão falando aí. Netflix tá planejando soltar até o final de 2024, até o episódio 750, pelo menos, dublado. Claro que isso tem que passar pela Toei, que tem que liberar a dublagem, aí o galera tem que dublar e depois liberar. Mas parece que o planejamento Toei, Netflix, estúdio dublagem, parece que tá sendo isso, até o 750. E se você não sabe, o episódio 750 é onde termina o arco de Dressrosa e a saga da Aliança Pirata. Que é uma outra saga muito, muito da hora que acontece muita coisa. Então, com isso em mente, se ela realmente tem esse planejamento, de soltar até o final de 2024 todos esses episódios, provavelmente ela vai começar logo mais a anunciar coisinha, anunciar que a gente já vai ter os próximos capítulos daqui a uns meses, que já começam no dia 1 de julho de 2024, conforme o anúncio oficial. A Netflix sempre faz isso com toda a saga dublada que ela coloca no catálogo dela. Eles esperam a dublagem acontecer, eles pegam uma saga inteira e eles dividem, né, nos arcos, e vão colocando arco por arco, mês por mês. Então, um arco sai esse mês, outro arco sai mês que vem, outro arco daqui dois meses, e por aí vai, até finalizar a saga inteira. E depois que eles finalizam essa saga inteira, eles descansam, sentam ali relaxados, esperam um mês, dois meses, às vezes até mais. Pra dar tempo, né, dos próximos arcos e sagas serem dubladas também, né, porque a galera tem que dublar. E depois de tudo isso, depois de meses, eles simplesmente voltam, anunciam que tem novo arco, nova saga pra colocar ali, e começam tudo de novo. A minha pergunta agora que fica, pra mim mesmo, e pra vocês aí nos comentários, é se vocês acham aí que depois que sair a saga dos Human Space, a gente vai voltar mês a mês, com os próximos arcos, as próximas sagas, e se realmente a gente vai ter até o episódio 750, o final de Dressrosa, no catálogo da Netflix, totalmente dublados. Essa é a minha pergunta de agora pra vocês, podem escrever nos comentários se vocês quiserem aí opinar. E agora eu volto a minha palavra até o final do vídeo, pro Pedrosa do passado, que já tinha gravado esse vídeo antes. Mas é isso, governo, eu espero vocês ansiosamente pro timeskip de One Piece dublado. É assim, é bizarro pensar que a gente já tá no timeskip, já passamos de 500 episódios já dublados. Porque quem já é antigo no canal, como eu já disse, cara, desde o começo da dublagem, dessa nova dublagem aí, eu venho fazendo vídeo atrás de vídeo falando de One Piece, e falando que seria uma loucura se um dia a gente chegasse em Marineford, e chegasse no timeskip, olha aí, já chegamos. E novamente, perguntinha desse vídeo pra você me ajudar escrevendo aqui embaixo. Depois de assistir aí a saga completa de Marineford, qual que é a sua saga favorita de One Piece? Deixem nos comentários que eu quero muito saber. Bora saber qual que é a saga favorita dos fãs. E eu também tô deixando essa mesma enquete lá na aba Comunidade aqui do canal. Então vai lá na aba Comunidade, vota lá, e deixa o comentário aqui dizendo qual é a sua saga favorita. E vem comigo. Mais uma vez, não esquece de deixar aqui embaixo aquele seu socão nesse like, gomo gomo no like, que ajuda demais. Dá uma olhada aqui, ó, na minha direita, que tem esse cardzinho maravilhoso, da outra rede social lá, pra você me seguir, pra ver os reels que eu posto lá, que são exclusivos, que eu não trago aqui pro canal do YouTube. Tô lá na minha outra rede. Mas é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, se você curtiu demais, você tem que fazer uma coisa pra não perder os próximos. Clica aqui embaixo nessa fatinha se você não perde os próximos vídeos de One Piece e de vários outros animes. Pra dúvidas, críticas ou sugestões, escreve nos comentários que eu sempre anoto tudo. E não esquece de ver os vídeos que eu tô deixando na direita aqui, ó, só pra você. E ficamos por aqui. Obrigado mais uma vez por ficar comigo. Até aqui, até agora, até o próximo vídeo. E tchau!